Que repertório é esse, Marquinhos? Marcelo Jogson, Capitulino, Luíngues, Natal Bora, baby, representação Xana Rede R.S. Supermercado, aqui você faz economia Alô, bimbi, casa do retrovisor Roda de carro importado, manchão, branco do mar Dinheiro caindo pra conta, eu dou conta o recado Um entorra na alta, dois para buscar Quem morre tem rei, só ficou de ressaca, não Avião acabou de bolsa, trazendo as garras Hoje a festinha é em Santana Aqui tem... E não é pouco não, deixa de mostrar como é que tá Fazendeiro Aqui a gente conta por horário, não por cabeça de boi Fazendeiro Enquanto eu vou gastando e puxando, já nasceu mais um doido É o quê? É fácil, é igual as estrelas no céu É fácil, é igual as estrelas no céu Agora meu peba Diferença do Brasil Mas eu sou o Fabiano dos Major, rei dos copos, rei dos copos No mês de Natal Juntos Dia 3 de setembro 3 de setembro Na cidade do meu amigo Alain Lolo 3 de setembro Oh chicos Eu só esqueço o nome da festa É Al Black Todo mundo de preto lá É, vou logo dizer pra minha língua Tem alguém bloqueado aí? Graças a Deus meu amigo Zé Não tá mais bloqueado, né não Zé? Menina Eu vou ter a honra e a felicidade de cantar o casamento de vocês É meu presente, tudo sem raça lisa E lembrei E eu chorando, dando porrada na mesa Agia Sou eu Seu sorte que a próxima tira Eita lançou o nome hoje, é Sou eu Tô aqui bebendo Eu vou ter aqui na esquina Subi já empiga Depois de um dia Dei do trabalho Já é fim de tarde Me bateu Me bateu a saudade Sei que não posso brigar pra casa Seu coração prometeu Não vai recair E agora Eu vou ter a honra e a felicidade Nem bateu a saudade Daquelas do coração ágiva 9926003 Eu e o Gustavo Lima, dia 26 Lembrei É muita raiva, me chorando, me chorando E eu chorando, dando porrada na mesa Ah, eu lembrei Vem descendo José Fabiano na representação Mega Solar Maravilhoso demais É maravilhoso demais Cadê eles? Vagão da Mega Solar Parceiro Jackson Capitulino Rei de Herria do Supermercado Alô, Júlio Baratel Rei dos Copos Rei dos Copos Copos personalizados Amaral no Brasil Vou botar os alôs dele Rapaz, rapaz, eu vou vir Xala Meu nome de Lentes, esse é tal Meu parceiro JP Quer ficar com um sorriso legal, papai? Xala Mas ela fala de nomes que eu gosto Tá cachorrada, minha vida é vontade E que eu não vou mudar Mas ela fala de nomes que eu gosto Emily, raparigueira Doutora Emily Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu vou dar Porra nenhuma, agora eu vou 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 Cadê minha doida? Meu parceiro JP Bora, Dijavão, Moisés, Adopensas O Mel O Pequenal Mas ela vai rolar Porra nenhuma, agora ela vai rolar Porra nenhuma, agora eu vou Porra nenhuma, agora eu vou Porra nenhuma, agora eu vou Caboeta do Brasil Olha a pegada mais nessa medida do Brasil Maravilhoso demais Mas dela fala que eu não acho que eu gosto É cajurada Ora, Matheusinho, o rei da mulher Fala que eu não perforo É tão dos estragados Só que onde eu tô de cajurada Fala que eu não tava Porra nenhuma do café Porra nenhuma do café Porra nenhuma do café Passando o Michelzinho do iPhone Alô, Alô, Alô Diferente no Brasil 3 de setembro foi na tua terra, papai Porra nenhuma do café Porra nenhuma do café Porra nenhuma do café Alefabe Sou Gabriel Rodas 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 Quê? Bora pra quem ser 10 Tiago Dalologues Gravando tudo ao vivo Ao vivo, ao vivo Sou eu Sou eu A Tiago Juan Alisson Pegoso Cadê meu cordão, Alisson? Eu quis prestar Prestar o 15 Para que eu vou dar a grita Novinha Pega a visão Que puta faninha Chega a bola Menor de um minuto Menor de um minuto Eu vou te levar Do céu Vou te cantar E vou fazer o Edel Primeiro tu é bola Depois tem que dar o Minha mão Entrou água Primeiro tu é bola Depois tem que dar o Nadal Primeiro tu é bola Passando o JP Com o Minha Alente Natal Estourando o gol É uma guia Cadê o vagão? Pega a solar Me levou Hoje tá errado Olha aqui Vou botar na trita Novinha Pega a visão Que puta faninha Chega a bola Menor de um minuto Eu vou te levar Do céu Bora, Matheusinho A trita Novinha Pega a visão Que puta faninha Chega a bola Vou de cara Cai Vou fazer O futuro prefeito De Fernando Pedro Marcando presença Matheus Miranda Primeiro tu é bola Depois tem que dar o Pelo Primeiro tu é bola Depois tem que dar o Pelo Simbete Você não é boa não Simbete Primeiro tu é bola Depois tem que dar o Pelo Como sempre o Zanamarca Destinado a todos os vaqueiros Depois do Brasil Do Firinim Aquele remode Gado 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 Pega a bola Viva a tua vida Que eu vivo a minha E é só uma E é pouco tempo Meu Zé Olha bebendo Fuma de fudendo Às vezes nasci lando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Rafael Pofio É E além de bonita Eu disse É É É É É É É É Parceiro Pele Representações Atufa e Niamarca Que me veste Alô Fabiano No Caju É 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 E É 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 Não Hipóricar O quê os outros? Viva a tua vida Que eu viva Que é só uma e é pouco tempo O tempo é caro E eu tô vivendo Pé É É Eu fumo Manifor D bukan Às vezes detail Mas não tô sofrendo Do solteiro Felipe Luz, cadê o bacão, Felipe Luz? Em nome de Mega Solar Rede Casa dos Mãos A rede que mais cresce no Brasil Alisson Teimoso Onde é o bacão, Felipe Luz? Em nome de Mega Solar Onde é o bacão, Felipe Luz? O bacão é o bacão do Brasil E no maior site de apostas Estou assistindo o bacão do Brasil É show! São Paulo! Morosa Neto! Morosa Neto! Morosa Neto! Morosa Neto! Morosa Neto! Morosa Neto! Subiu, ninguém sabe o que viu Tem calor É no calor, é no calor Vai ter borró, cachaça, cibola, banqueira Fagueiro fazendo bim É faquejado, é cavalos, aquele galo É maçoma todo lugar O urinar vai levantar É no calor, é no calor A falta do monitor É no calor, é no calor 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 É no calor cannot É solta, é solta, é solta, é solta intro É na falta do monitor É Напрic SPEAKER, cachaça, cibola, banqueira Me ajuda aí, Júlson Usa coragem e ação Coração, sangue e suor Meu Deus, meu Deus É, eu não galo, eu não galo É, eu não galo, eu não galo É, eu não galo, eu não galo É, eu não galo, eu não galo, eu não galo É, eu não galo, eu não galo É porque eu ainda tô achando a letra, ainda tô procurando É, eu não galo, eu não galo 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 É, eu não galo, é 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 não galo Vai ser só alegria, prepara o seu cavalo, que a festa vai começar É vaquejada, cavalo, vaqueiro e gado, é maçã pra todo lado Coiote vai levando, tá levando, vai levando É, é do calor, é do calor Eita, olha a banhinha, calor, é do calor Vai querendo se sair aqui, ó É do calor, é do calor, é do calor, é do calor, é do calor É do calor, 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 é do calor Cachaça é mole, é bonita, laqueiro, fazendo pinta, querendo ver seu olhar Oito segundos, cem metros de emoção Os agora, e assim é diferente, né, olha na letra Meninas, perfeito É do calor, é do calor Bora, Felipe Luiz, é do calor, é do calor Filipe Luiz, segunda é fera, o almoço é onde? É do calor, é do calor, é do calor É do calor, é do calor É do calor, é do calor Bateu, bateu, reira, ara É do calor, é do calor, é do calor É do calor, é do calor, é do calor É do calor É do calor Diga, só tem que ensaiar essa parte aí, né, tem que ensaiar Ou não precisa Precisa não, né Errando nós história José Fabiano, eu sou seu fã Eu te amo E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No povo com as amigas Só faz me difamar Mas eu tenho salvo aqui Todas nossas conversas O saldo que te entrega Galera, tipo rasdosa aqui Meu seridão Marcando pra vocês Ai, 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 amor Fala comigo Que eu gostei do seu sapato Doutora Paula Ai, amor Minha amor, você tá entendendo não, Minha amor Que eu gostei do seu sapato Vai voltar e eu tenho remédio Do que eu faço contigo Minha amor, vamos lá em Bixavão Moisés São Topeças Vamos ajeitar seu bom Deixar naquele jeito, meu papai Quem tá dizendo sou eu Vai voltar e eu tenho remédio Do que eu faço contigo Eu tô chamando de sapato Você tá entendendo Bora, Marcinho, vem aí Que ferente do Brasil Que é? Pelo menos, facão, vem hoje Pelo menos A culpa é de quem, galera? A tava na vaga do molde Que não vai mais voltar A galera de brejinho Tá botando é pra lascar Mas eu tenho um salvo aqui Todas as nossas conversas Salto que te nega, salto que te nega Uma terminada Ai, ai, amor Vota comigo É o futuro prefeito ali Ai, amor Volta comigo É o futuro prefeito ali Vai voltar e eu tenho remédio Do que eu faço contigo Eu tô chamando de sapato Diego Colosso Estorou papai Ai, amor Vai voltar e eu tenho remédio Do que eu faço contigo Cadê ele? Sou eu A minha e da Júlia Cadê o pai, baby? Baby Nenezinho, no Piauí Baby, representações O quê? Rede R.N. Supermercado Bora, Fuzinho Bora, Ramon Aqui você faz economia Esta aqui é a cara do meu parceiro Diego Goss Ó Diego Goss Ó Diego Goss Mergue suas contas As regras os clientes Que a partir de hoje Cê não sobe mais Desse poder Dá tchau pra tuas comandadas Eu Com toca do vale Vai ser quando? Com toca do vale Amanhã Eita, eu vou dar o cheiro no velho Ô rapaz Ô rapaz Vem dessa no Diego Marcio Gestão e Saúde Anejo nela, hein Amor Eu vou casar com você Ei, José Fabián Chegando no jipe É maravilhoso demais E curtindo o melzinho da sua guirada No último volume Senão Vai viver É esse, Tiago Ró Ô rapaz Quem manda Quem manda na pegada O correto A igreja pega A igreja pega Amor Eu vou casar com você E eu E nesse cabaré aqui Senão Hoje, Miserros Eu vou estar bem pertinho Do ele Meu rei Ai, meu Deus Diz pra eu ficar mudo Após cancha Vira essa barbura Que eu quero dançar Eu não acho sucesso Não há barco claro Solos de guitarras Não vão gostar Oh, como eu que quero Oh, eu quero você Como eu quero Essa é boa, José É de um retorno É de um retorno É de um retorno É de um retorno Transformar o seu rascunho Em artilinal Agora não tem jeito Você tá numa cenada É cada um Você, você por mim É de um retorno Oh, eu quero você Eu quero você Como eu quero Oh, eu quero você Como eu quero Longe, longe Longe do medo Você vai de mal Pior Vem que eu te ensino Como você vê melhor Longe do meu domínio Você vai de mal Pior Vem que eu te ensino Como você vê melhor O melzinho das vaguejadas Vem amor Eu acho que é massa essa onda de vaguejar O que? Deixa o dinheiro Quer dormir O dinheiro Era a moça Da força de carro, né? Fiquei lá pra Pernambuco Hoje Vem que aparece a noite Em nome de Umbro e Promoções O Nelson Casar Quero te ensino Eu 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 quero te ensino A fauna começou Vai começar a votaria O alfides é como as bebezinhas Chama na presa O que tá todo mundo fez Todo mundo, o mundo vai ter fora A fauna começou Vai começar a votaria Passando Caio Moura Diferente do Brasil Olha que é bebê, o uísque e reanimou DJ toca no piseiro e depois todo mundo É bebê, o uísque e reanimou DJ toca no piseiro e depois todo mundo É lá que é bebê, e DJ toca no piseiro É bebê, assuntemos ao nome da perna A barra começou, vai começar a lutaria O arfidezinho é com a nevezinha O veniço e a formiga aparecida Gostei do nome, aparecida A barra começou O barão tá aí? Tá não? O morão de gato, 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 gato É ele que é sombarão? Olha que é bebê, o uísque e reanimou DJ toca no piseiro e depois todo mundo É bebê Roberto e Júlio, raparigueiro Arosa Neto Marcão Marcão Mariana Bora, Marcão Você não é bonão, Marcão Você é mel Arrasta pra cima Não é bonão, não é bonão Me ajuda Júlio, raparigueiro Quer ficar com o sorriso legal, papai? Lentíssima Júlio, raparigueiro Júlio, raparigueiro Júlio, raparigueiro Com o sorriso legal, raparigueiro Júlio, raparigueiro Júlio, raparigueiro Júlio, raparigueiro Júlio, raparigueiro Júlio, raparigueiro Júlio, raparigueiro Tira aquele piso gostoso do meu peito Segura na cama, porque eu não sou Coração 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 Até o beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz um enguchãozinho daquele região Não vem a mamar Pode, pode, pode falar Pode falar Pode falar Pode falar Fala a verdade, galera Pode, pode, pode falar Pode falar A verdade, galera De novo O parceiro Renan Renan de nada O parceiro Iamota Iamota e Pedro Vassoncelos Será que é lá de nós, lá de Serro Baral? Vassoncelos? Chá Escate Em nome de outra promoção Os meus filhos nas aquejadas com erros e acertos Repertório novo, Thiago D'Ovoz Gravando, hein, pai Sucesso, Mário Fernandes Chão de avião Meu patrão, chão de avião Quê? 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 Eu saio Quê? 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 Eu já deixei teu contato bloqueado Hoje eu saio e te apago da minha vida lá na mesura E eu já deixei o meu quarto arrumado E pelo mijo de madrugada vai ter visita Agora vocês Eu vou em toalha Eu quero folha Vocês faz a mar e que eu faço um padinho chanelial Eu vou em toalha Eu quero folha Ah, tu vai perder com o melzinho Tu vai beber mas depois vai voltar pro meu galinho Tu vai beber e me levantar pro meu galinho Tu vai beber e me levantar pro meu galinho Mh, salve aí garoto Vai se arrepender com minha no MC Só tu vai beber mas depois vai voltar pro meu galinho Salve eu! Em de se embriagar Salve aí Rede Casa dos Bolos A gente que é mais férsia com a gente Na pegada do Coyote O mel se dá soqueiras Ao vivo na Bizu Chega Bizu! Fora de ferida no Brasil! Só você tem aquele cheirinho bom Só eu sentir aquele seu batom vermelho Roubando o beijo Seu sorriso lindo me faltava Eu me apaixono nesse seu Seu olhar perfeito Mas que perfeito Apaixonado eu tô E você também amou É loucura Aventura não Atenção, Bizu! Solta a voz, meu povo! A nossa bem! Esperou, rapaz, é fofinho! Você não é boa não é mel A mídia falando e a gente gostando Seu amor não vai ardendo Para você não é boa não é mel Você não é boa não! Você é mel! Só você tem aquele cheirinho bom Só eu sentir aquele seu batom vermelho Ao bar do beijo É o teu sorriso lindo me faltava É maravilhoso demais! Maravilhoso demais, José Fabiano! Bora com a mueta! É apaixonado eu E você também amou É loucura, aventura Não tem jeito A nossa pegada é bem diferente Tiago Dalot Você não é boa não é mel Olha, você não é boa não é mel A mídia falando e a gente gostando Seu amor não vai até o céu Você não é boa não é mel Você não é boa não é mel A nossa pegada é bem diferente Seu amor não vai até o céu Você não é boa não é mel Você não é boa não é mel A mídia falando é o melzinho Que tá invadindo o Brasil Você não é boa não Você não é boa não é mel O melzinho das aqueirada E velho Na pegada é do mar Na pegada é do mar O ráspiro de Pérez Cadê o pai bem, José? O Michael no violão Gostei de um nome, Michael Já é sucesso garantido Não tenho dúvida disso Você já sabe qual é a canção, né? Saiando, saiando E vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Vai se facilitar Será que não é melhor A gente dá uma segurada No momento, será? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Essa é mais uma, papai Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase cedera Escuta o que eu tô dizendo Essa aqui é a mais jovem Que 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 é a mais jovem do Brasil O medo Mas fala aí se vai na pincena A gente se beijará agora Se é só um em cima E se eu não vejo E depois vai embora Você tem cara de problema E tem problema Eu tô embora Não quero tá aqui de novo Pra que um mês e pouco Igual eu tô agora Será que não é melhor A gente dá uma segurada No momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase cedera Mas minha vontade Só tá perdendo Pro medo Tem palavra Fala aí se vale a pena A gente se beijará agora Eu vou ser só um em cima Que você dá um beijo E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô Não quero tá aqui de novo Tá aqui o mesmo